Ó, Operação Cidade Segura Fase 3, é, a Polícia Militar lançou a Operação Cidade Segura Fase 3 e um dos objetivos, claro, é enfatizar a presença policial em pontos estratégicos, né, nas ações operacionais e ostensivas também. Importantíssimo, viu gente, essa operação. Depois que elas acabaram sendo desencadeadas, né, principalmente com a participação da Polícia Civil, né, pode ver que lá atrás tá vindo lá uma barca, né, tem os policiais militares e vem também a Polícia Civil, né, para o combate aos homicídios e também quando satura os bairros, aí os traficantes ficam, né, bicho, tremendo, né, falam, ó, tá acontecendo que os caras não saem aqui do bairro? E aí quando tem um assassinato que acontece lá no bairro, o pessoal já começa a denunciar, né, porque o trafica, né, meu, ele não quer movimento no bairro dele, né, velho? E aí o seguinte, essas saturações são muito bem-vindas, aí os caras fazem blitz, né, fazem operações rotineiras em biqueiras, é muito bacana. O Tenente Bernardi conversou com o Jefferson Pinheiro, aperte o play. Operação Cidade Segura Fase 3, iniciando-se agora, nesta tarde, e dando bastante resultado, né, Tenente Bernardi? Sim, a gente está com essa terceira edição da operação, diariamente a gente executa serviço nesse sentido, contudo agora é uma oportunidade, a gente se reúne numa determinada região da cidade, aqui no caso de hoje na Zona Leste, com as diversas companhias do batalhão, a gente faz um esforço integrado entre companhia de trânsito, companhia rural, companhia de choque, companhia de rádio patrulha. Com essa divulgação, até a gente agradece o apoio de imprensa para aumentar essa questão da sensação de segurança da população e para divulgar realmente o nosso trabalho. A gente faz essa reunião de efetivo, a gente tem algumas áreas determinadas, algumas situações que a gente vai averiguar durante esse turno, e a partir de agora, até o final da operação, a gente faz saturação, principalmente na região, depois a gente abrange outras regiões, dispersa um pouco, mas com o objetivo realmente de evitar a prevenção, que é o objetivo da Polícia Militar, a questão da prevenção, a questão de policiamento ostensivo, a gente, prevenção criminal com essa divulgação, com a presença policial, e também, se for o caso, se for necessário, e a gente está a posse para isso, uma repressão, um atendimento de ocorrência de voto, algo nesse sentido. A gente sabe que dá aquela sensação de segurança para a população, mas eles não precisam ficar com medo, né? Quem tiver tudo certinho vai poder trabalhar, vai poder passar pelo local, sempre com tranquilidade nas abordagens. Sim, a gente tem até a questão de trânsito, que é interessante contar isso, que o pessoal fica com um pouco de receio da fiscalização, mas é tranquilo, para quem consegue andar tudo em dia, tudo certinho, o foco principal mesmo é a questão da prevenção criminal e salvar vidas, né? Quando a gente tira um veículo de circulação por questão de segurança, que ele não está com os requisitos mínimos de segurança, a gente está, indiretamente, talvez salvando uma vida, um acidente que possa acontecer, alguém que está embriagado, dirigindo, também a gente pode evitar um dano maior para um terceiro, para essa mesma pessoa, enfim, então, e também as demais especializadas do batalhão, companhia de choque, fiscalização vai haver, não tem como, é necessário isso, mas quem está tudo certinho, quem está andando certo, que é a população em geral da cidade, tende a ganhar com isso. Principalmente aquelas pessoas que têm mandados de prisão, né? Com essas abordagens que estão feitas, muitas delas são retiradas da circulação. Sim, a gente tem essa de praxe, enquanto fiscalização, tanto de trânsito como qualquer outro tipo de fiscalização, abordagem em geral, a gente faz a consulta, se o indivíduo está ali com mandado de prisão, muitas vezes ele nem sabe o que está com mandado de prisão, seria assim, uma oportunidade de se resolver com a justiça, a gente faz o encaminhamento, então, com mandado de prisão, diariamente, a gente vem conseguindo fazer esse cumprimento, e também é importante, né, que dê essa resposta para quem não, para quem de alguma forma ganha algum benefício, por exemplo, de um tornozeleiro, algo nesse sentido, e acaba descumprindo algumas regras, em seu desfavor sendo emitido mandado de prisão, e a gente tem que fazer esse cumprimento. A gente sabe da diminuição do número de roubos, assaltos e até homicídios com a polícia nas ruas, né? Sim, a gente fica claro nesse sentido até uma percepção pessoal, assim, quando a gente está num serviço ordinário, um atendimento de ocorrência e tal, a gente tem algumas ocorrências de vulto, furto e roubo normal da cidade, a gente entende que os índices estão baixos, os registros, os dados mostram isso, mas fica claro pela percepção de todos em dia de operação, quando a gente reforça o policiamento, esses números caem quase a zero. Então, essa... E a gente também agradece a questão da divulgação, né, por parte das redes sociais, por parte da imprensa, por parte das redes sociais do Batalhão, que essa repercussão de toda essa ação acaba claramente, assim, reduzindo os índices criminais.